Igreja do Senhor! Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque muito maior é aquele que guerra em favor das nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Amém! Gente, começando aqui mais um vídeo, graças a Deus, estou aqui nessa luz maravilhosa, que é a luz da minha penteadeira, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu amo essa luz, porque é uma luz quente e uma luz fria, uma luz quente e uma luz fria. Aí quando a gente grava assim de frente pra penteadeira, fica legal, eu acho que fica bacana, né? Tanto que teve uma época que eu tava fazendo o devocional daqui. Aí depois eu pensei, eu falei assim, nossa, o quarto ele é um lugar mais de intimidade, né, do casal e tudo. Então eu não vou fazer o devocional aqui, não. Vou fazer o devocional no quarto de oração, que é o lugar certo. Aí passei pra lá, mas teve varul até que sentiu falta da iluminação, porque a ring light ela não ilumina como aqui, né? Mas enfim, gente, estou me preparando aqui agora pra tomar banho. São um e meia da tarde. Acabei de deixar as meninas na escola, eu mesma fui levar. Hoje não tive como fazer almoço, porque recebi uma visita, gente. A visita chegou, era umas 10 horas, saiu daqui 11 e meia. Então bem na hora que eu ia começar a cuidar no almoço, né, enfim, a visita tava aqui. Aí depois que a visita saiu, que eu fui acender o fogão pra poder, né, cuidar ali em alguma coisa, o gás acabou. Aí eu fiquei em choca, eu falei, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Aí na hora eu me lembrei do Marinho, que é aquele restaurante que tem aqui perto, que tem a comida boa e barata. Aí pedi duas marmitas. Uma pra mim, pro Alain, outra pras meninas. Vocês acreditam que uma marmita só deu pra nós três comer? Porque o Alain tá dormindo, eu deixei ele dormir, não acordei. E aí a marmita dele tá lá, intocada, ficou fechadinha pra quando ele se acordar. Comi eu, Manu e Pietra, comemos bem uma marmita só, pra vocês verem como que vem bastante comigo. Mas enfim, gente, vou tomar um banho agora, lavar meus cabelos. Eu sei que não é legal a gente sair de cabelo molhado, mas que meu cabelo tá muito sujo. E eu tô indo lá naquela loja de utilidades aqui em Santos, que eu vou uma vez por mês. Eles são meus parceiros assim há muito tempo. Eu acho que foi a primeira empresa que me chamou pra fazer esse tipo de trabalho, assim, de divulgação. Na verdade é só uma permuta, sabe? É uma parceria nesse sentido. Eu vou, mostro um pouquinho da loja. E aí depois eu pego algumas coisinhas que eu queira, que eu precise. Fiquei de fazer uma lista, gente, pra poder, né, ser assertiva quando eu for lá, já pegar aquilo que eu preciso. Mas quem disse que eu fiz a lista? Não fiz a lista. Se eu não vigiar na terra, eu vou acabar me atrasando, porque as meninas saem 5 e meia da escola. E eu quero ver se eu chego antes delas saírem da escola. Então, não fiz lista. E louvado seja Deus. Mas uma coisa que eu preciso pegar é peneira. Eu quero ver se eu pego um vaso de planta grande, pra colocar a minha... Como que fala? A minha plantinha, a minha costela de Adão, que tá lá na sala. Eu vou ver se eu acho um vaso bonito lá na Popular, porque lá tem coisas de jardinagem, sabe? E aí tem que pegar isso. Eu vou ver se eu pego o cabide. E é isso que eu preciso. O demais a gente vê lá na loja. E, gente, eu tô me preparando pra fazer morena iluminada. Meu cabelo, ele é muito preto, né? Ele é bem preto. Só que eu queria dar uma mudada. Aí eu fui ontem fazer o teste de mecha lá no salão de uma irmã da igreja. Porque a Simone que faz o meu cabelo, ela não faz loiro. E nem morena iluminada. Que eu não vou ficar loura, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só uma clareada, só pra tirar o peso das pontas, sabe? Aí eu fui lá ontem, fiz o teste de mecha. Aí quando foi hoje, a Simone falou pra mim que era pra gente esperar mais 15 dias. Porque como eu fiz a progressiva tem 15 dias, ela falou assim... Vamos esperar pelo menos um mês pra fazer outra química, né, Dani? Eu falei, amém, vamos fazer assim mesmo, do jeito que você achar melhor. Aí ela falou, enquanto isso, você fica em casa, você vai hidratando, vai passando máscara no cabelo. Gente, que hidratar, que máscara que eu não tenho máscara? Eu não uso. Teve uma vez, como a Varó falou, eu vou falando com vocês e vou escolher na minha roupa. Teve uma vez uma Varó falou assim... Dani, por que você não mostra pra gente os seus cuidados com o cabelo? Como que você cuida do seu cabelo? Mulher? Mulher, olha. O único cuidado que eu tenho com o cabelo é a gami. Falando isso, eu nem tomei. Eu vou tomar a minha gami agora. Que é tomar, não, é comer, né? É a gami. A única coisa que eu faço no meu cabelo é comer a gominha. E tava tomando a caps, né? Mas assim, de passar produto, gente, não passo. Tem vezes que nem o living eu passo, que eu só lavo com shampoo e condicionador. E não passo nem creme. Então assim, eu falei pra ela, eu não tenho não. Me indique aí uma que seja boa, porque lá do lado da Popular, da loja onde eu vou, da loja de utilidade. Eu tenho uma loja de cosméticos. Eu já passo na loja de cosméticos, né? E vejo isso. Aí tô aqui separando, gente. Então acho que eu vou de vestido, né? Esses dois são os vestidos que a Fran me mandou. Aí eu não sei se vou com rosa ou com preto. Acho que eu vou com preto. Não, vou com rosa, porque a Zara vai falar Dani, você só usa preto. Gente, é que eu gosto de preto, porque o preto emagrece, né? O preto deixa a gente magrinha. Mas eu vou com rosa dessa vez, tá bom? Vou colorida. Agora eu vou tomar banho e já volto com vocês. Olha só, gente. Já separei aqui a roupa que eu vou usar. O vestido rosa. Deixa eu afastar sem a câmera. O vestido rosa. O shortinho. Eu gosto de usar shortinho por baixo do vestido. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Esse shortinho é da Demilus. Ele é bem gostosinho, bem levezinho. E dá uma segurança maior, né? Pra evitar de ficar marcando na roupa. E até mesmo da gente ficar rendida no lugar. Então eu gosto de usar esse shortinho por baixo de vestido. Às vezes uma calça de tecido. Né? Que às vezes quando a gente vai caminhando, a calça fica indo pra onde não deve. Aí eu uso esse shortinho. Aí tem aqui a minha rasteirinha, ó. Que eu amei essa rasteirinha, gente. Essa rasteirinha eu uso tanto. Já faz um tempo que eu comprei. Pra todo lugar que eu vou agora eu quero ir com ela. E quando eu vou, assim, fazer algum trabalho da internet. Gravar alguma coisa, né? Às vezes quando eu vou fazer até mesmo um tour na Havan. Eu gosto de ir com uma bolsinha assim que dá pra pendurar de lado. Olha os cachorrinhos na rua, gente. Que dá pra pendurar de lado. Porque aí eu fico mais à vontade. É isso, gente. Vou tomar banho. Quando vocês me verem agora é vestida já no look. 2 a.m. In the car, playing our favorite song. Turn it up, windows down. We sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything. With you right next to me. So alive and tonight I'm thinking like I don't wanna go. What are you going? Prontinho, gente. Já tô pronta. Ó o vestidinho. Sandalinha no pé. A bolsinha de lado. Agora vamos pro nosso compromisso, igreja. Ai, gente. Se bem que esse brinco tá muito pequenininho, né? E não tem nada aqui. Eu acho que eu vou colocar um acessório. Só um pouquinho. Pronto, gente. Troquei o brinco, ó. Tirei e coloquei esse aqui. Ele tá velhinho, mas não dá pra perceber que tá velhinho, não. Acho que tá melhor, né? Agora vamos embora. Gente, já estou aqui a caminho do meu destino, né? Lá da loja que eu falei pra vocês. E eu me assustei com a cor que tá as nuvens. O céu tá cinza. Eu acho que daqui a pouquinho vem chuva por aí. Mas se Deus quiser vai ser uma chuva rápida. Pelo que eu olhei na previsão do tempo, sabe? A chuvinha vem agora às três horas. E quando for umas quatro, ela já vai embora. Então eu acho que tanto pra ir quanto pra voltar, eu não vou pegar chuva. Mas se acontecer de chover, né? Tamo guardadinho dentro do carro. Né? Se tomar um pouquinho de chuva, ninguém é de açúcar, né? E glória a Deus. A única preocupação que eu tenho, gente, de tá na rua quando chove é pelo seguinte. Aqui na Baixada Santista, eu não sei o que acontece. Não sei se é porque é litoral. Não sei qual é a questão. Quando chove, que chove muito, assim, durante muito tempo, começa a alagar. Alguns bairros alagam. E aí pra passar com carro por esses locais de alagamento é mais complicado. Mas eu acho que não vai ser chuva pesada, não. Vai ser uma chuva rápida, pelo que eu vi na previsão, né? E glória a Deus por tudo. Maior é aquele que nos guarda. Olha eu tentando me acalmar, gente. Não, mas é sério. A gente tem que manter o pensamento positivo, né? Porque tem. Porque não tem outro jeito. Gente, já volto aqui com vocês. Eu vou vigiar na terra, vou prestar atenção no trânsito. Daqui a pouquinho, quando eu chegar lá na Popular, a gente volta a conversar. Tá bom, meninas? E varões também, né? Tem uns varões por aqui. Gente, eu tô subindo aqui o Morro da Nova Sintra, né? Eu sempre que vou pra Anacosta, pra Avenida... É uma avenida conhecida que tem aqui em Santos. Eu pego o Morro da Nova Sintra pra cortar caminho. E uma das coisas que eu aprendi a fazer, né? Nesse caminho que eu faço, é que quando você estiver num morro, você nunca pare muito próximo ao carro que tá na sua frente. Por quê? Porque nem todo mundo sabe fazer meia embreagem. O que é meia embreagem? É segurar o carro na ladeira, de ré. Eu mesmo não sei fazer. Então, quando às vezes tá muito trânsito e a gente precisa parar no meio do morro, aí é bom que você pare um pouquinho distante do carro da frente, porque aí você tem uma rota de fuga, sabe? Ó, que nem... Aqui, ó. Parei numa ladeira. O carro tá inclinado. A mulher da frente ali tá passando uma luta com a meia embreagem. E aí, o que que acontece? Eu paro assim, distante. Eu não tenho problema, porque eu não preciso fazer meia embreagem. E, graças a Deus, o nosso carro é automático. É aquele que você coloca a marcha, pisa e o carro vai-se embora. Mas, quando tem embreagem, aí o negócio fica estreito. E eu tô falando isso pra as varoas, né? Porque, às vezes, assim, a gente se passa, né? A gente confia demais naquele que tá dirigindo na nossa frente. E a Bíblia diz, né? Maldito homem que confia. A gente tem que confiar em Deus e se resguardar, né? Mas é isso, gente. Daqui a pouco a gente chega lá no destino, se Deus quiser. E aí, o que acontece? Maldito homem que confia em casa. Alguém que confia em casa, né? E aí, o que acontece? A gente tem que confia. Tchau. Olha ali gente, a Popular, tá vendo? A gente tá passando pela frente agora, eu tô parada no sinal. A Popular eram essas duas lojas, aí agora aquela fechou e ficou só essa, juntou tudo pro lado de cá. Gente, Deus, é tão maravilhoso que eu achei uma vaga em frente à Popular, não vou precisar nem andar muito. E eu rodei, viu? Tem 15 minutos que eu tô rodando aqui pelas redondezas, passa uma vaga. Aí tinha uma vaga lá atrás, mas era uma vaga meio suspeita. Sabe aquelas vagas que você não tem certeza se pode parar? Aí eu falei, não, vou um pouquinho mais pra frente. Aí parei ali atrás, dei uma boa olhada, aí deu pra ver um pouquinho dessa rua de longe. E aí eu enxerguei essa vaguinha e falei assim, acho que ali dá pra parar. Vou mostrar pra vocês a vaga abençoada que Deus preparou. Olha só, minha gente, a Popular fica ali, ó. A gente passou por aquela rua, foi quando eu mostrei pra vocês onde fica a loja, o carro tá aqui, bem de frente. Aí agora eu vou lá rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta em casa, graças a Deus. Gente, eu tô aqui na porta da loja, já consegui fazer os stories que eu precisava, ainda não postei. Eu vou postar daqui a pouco, porque eu gosto de postar quando eu tô sentadinha, pra ver o que eu tô fazendo, né? Se eu falei alguma besteira, eu tiro, enfim. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas coisinhas, né? Agora que eu já gravei tudo o que eu precisava, eu vou mostrar a loja pra vocês, como ficou, que eu já mostrei a outra loja, que eu nunca tinha mostrado. E aí aproveita e pega as coisinhas que eu preciso. Eu já coloquei os cabides no carrinho, já coloquei o meu vaso de planta que eu vou levar e já peguei a peneira. Agora eu só vou ver, assim, umas coisinhas mesmo pras meninas e vou embora. Ó, gente, essa é a entrada da loja. Aí aqui na frente tem os caixas, ó. E aqui é a parte de papelaria, que as meninas tão arrumando, ó. Ainda tem umas coisas pra colocar na prateleira. Aí aqui nesse corredor tem alguns utensílios. Aqui também tem um outro corredor, ó. Aí tem potes. Gente, uma coisa que eu amei que eu vim aqui e vi foi esses potes aqui herméticos, ó. Que legal. Muito lindo, dá até pena de usar, ó. Organizador clean. Aí tem uns compridinhos. Olha esse aqui que legal pra colocar café. Eu gostei demais. Achei lindos. Aí tem assim colorido, ó. Olha que legal. Pra guardar fruta, guardar coisa na geladeira, né? Tem assim também os outros modelinhos. Por isso que eu gosto de vir aqui, gente. Porque aqui você sempre encontra alguma coisinha que você tá precisando, né? Em casa, um pote. Esses negocinhos de coisa café. Todos os meus que eu levei são daqui. Eu acho que só o rosa aqui não. Mas o de acrílico transparente é daqui. O pequenininho que eu uso pra fazer um café só é daqui. Olha só, gente. Os meus organizadores eu levo daqui. Vocês lembram dos meus talheres, ó? Os talheres que eu tenho em casa são desses aqui. Eu levei daqui. Ó, tem bastante. Esse de bambu eu acho lindo. Aí tem assim branquinho. Eu também tenho esse aqui, ó. Esse marmorizado. Esse aqui que eu não tenho. Mas o marmorizado eu tenho. São todos aqui da Popular. O utensílio tem bastante, ó. É que como eu comprei aquela panelinha de... Como que é o nome, gente? De cerâmica, né? Aí não são todos os utensílios que dá pra usar. E esses aqui, por exemplo, eles são de plástico. Aí não pode usar na minha panela. Mas tem muitos utensílios legais. Lembra que eu tinha desse daqui, ó? Eu dei pra uma varoa. Eu tinha o conjunto completo. Aí eu abençoei uma varoa, que é a minha vizinha. A minha garrafa, gente. Vocês lembram? A minha garrafa térmica é daqui. E tem outro modelinho. Esse modelinho aqui é diferente do meu. Essa aqui cor preta. Olha que interessante. De um litro. Gostei. Eu não tinha visto esse aqui ainda, gente. Vou dar uma olhadinha. Gente, é só na foto que é de bambu aqui em cima. Ela é igual a minha. Eu tenho uma dessa. Inclusive, eu vou colocar a minha no uso. A minha que eu tenho, branquinha. Eu vou lavar, né? Porque aqui do lado da capa ficando escurinho. Vou dar uma boa lavada. E aí vou colocar no uso. E vou guardar aquela preta. Mas as duas são daqui. Gente, uma coisa legal que tem aqui também é artigo de festa, de aniversário. Então eu tô no setor que tem essas embalagens, sabe? De você colocar docinho dentro. Tem aqui as marmitinhas, ó. Que legal. Eu tô pensando em levar essas marmitinhas pra quando alguém for lá em casa, ao invés de levar meus potinhos embora, leva esses potinhos aqui, ó. Essas marmitas. Essa daqui é de 500ml. A minha irmã usa. Às vezes sobra comida, ela guarda no freezer. Eu tô achando que eu vou levar. Porque aí, tipo assim, sobrou um macarrãozinho, alguma coisa, aí guarda, né? Não sei. Eu acho que eu vou levar. Tá 21 reais. E além das marmitinhas, também tem aqui esses saquinhos, ó. Saco pra freezer. De colocar mistura, sabe? A gente vai dividindo as porções da carninha. Tem aqui, ó. Folha de alumínio. É muita coisa legal. Filme, PVC. Olha só o que tem aqui, gente. Papel manteiga. Eu não tenho papel manteiga em casa. Eu acho que eu vou levar. Pra quando precisar. 6 reais. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó. Tem artigos assim descartáveis. Corpo, pratinho. Tem vela de aniversário. Tem muita coisinha. Tem também o material escolar, gente. Eu peguei o materialzinho das meninas aqui, ó. Uma boa parte. Eu pego aqui também os marca-texto que eu gosto. Muita coisa legal. Agora eu vou cuidar aqui de fazer o que eu preciso fazer. E quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês tudo que eu peguei aqui. Vou mostrando os detalhes. É ver como já tá ficando tarde. Senão eu acabo me atrasando pra chegar em casa, né? E eu não sei se o varão vai conseguir pegar as meninas na escola. Então eu vou me adiantar aqui e já volto com vocês. Gente, passei aqui na loja de cosméticos que eu falei pra vocês rapidinho pra pegar o creme pro meu cabelo. A moça me falou que tem um creme que é bom. E é da mesma marca que a minha irmã tinha dito que comprou o negócio. Que ela disse que tinha gostado. Que é da marca Trisclip. Quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês. Aí eu vou levar o negócio do cabelo. E eu vi que aqueles hidratantes facials da Nivea tá na promoção. Aí eu vou levar um. Tá saindo 25 reais, gente. Olha ali, ó. A moça foi pegar a chávenha pra abrir. 25,99. Aí eu vou levar pra hidratar a minha pele. Eu não vou conseguir filmar nada aqui na loja pra vocês. Porque eu tô carregada, ó. Cheio de sacola. Beleza. Gente do céu, que luta pra comprar esses creme que cheia de sacola. Os corredor tudo apertadinho, ó. Tô com os braços aqui tudo marcados do peso das sacolas. Mas glória a Deus conseguir. Tô aqui com a sacolinha. Já vou aproveitar pra mostrar pra vocês o que é que eu peguei nessa loja. E aí eu coloquei a sacola da Popular ali atrás. Quando eu chegar em casa eu mostro da Popular. Que são coisas grandes, né? Melhor mostrar em casa. Mas aqui da lojinha de cosméticos eu vou mostrar agora pra vocês. A máscara que eu falei pra vocês que ia comprar. Eu comprei essa daqui, ó. Não sei se dá pra ver. Da Triscley. Doutor Triscley. Essa triplex, ó. É uma máscara de... Pra cabelos quimicamente tratados, né? É uma reposição de massa e reconstrutor. Tá aqui, ó. Repositor e reconstrutor. E aí, gente, eu tinha chegado aí na loja sem saber o que comprar. Porque eu não uso essas coisas. Aí a moça falou, ó. Tem uma linha profissional que é boa. E não é cara. Aí quando chegou lá que ela me mostrou qual era a linha. Que foi que eu me lembrei. Que é a mesma linha. Que a minha irmã tinha falado. Que comprou. Que não dava nada pela linha. E a linha ótima. Essa Triscley, ó. Minha irmã usou. Amou. E eu vou usar. Depois eu falo pra vocês. Eu não sou de fazer máscara, né? Mas como eu vou fazer o negócio no cabelo. Aí, gente, eu cheguei lá. Tava na promoção, ó. Esse creminho hidratante da Nivea. A Nivea é maravilhosa, gente. Pra pele. Então, se você nunca usou nada. Não tem o costume de hidratar a sua pele. O Nivea é um ótimo pra você começar. Tava na promoção. Esse creminho tá custando 30, 30 e poucos reais. E aqui tava R$ 25,99, ó. Que é esse aqui. Eu nunca usei esse. Eu já usei o vermelhinho e... Acho que o azul, se eu não me engano. Esse aqui é a primeira vez que eu vou usar. Aí, aproveitei, ó. Peguei esse gelzinho anti-acne. Que é um gel hidratante secativo. Muito bonzinho. Já usei ele outras vezes. E esse gelzinho tava R$ 19,90. Que é hidratante. E o sabonete, ó. Que eu gosto desse sabonete. Esse sabonete tava R$ 21,00. Tudo pro rosto, sabe, gente? Que chega um tempo que a gente precisa ter um cuidadinho. Esse aqui foi R$ 21,99. Eu fui... Não, foi R$ 22,99. Da Paiô. É muito bom. Esse sabonete. E é isso, gente. Que eu comprei de cosmético ali naquela loja. Agora eu vou aproveitar. E vou passar ali num café que tem aqui do lado, gente. Chama Mineira Pão de Queijo. Aí eu gosto de passar nesse café. Vou no banheiro, né? Faço xixi. Que eu já tô aqui apertada. Que eu tô a tarde toda aí na Popular. Porque entra e sai da loja. E a loja eles tão arrumando. Então não dava pra filmar tudo. Não tava assim tão fácil de filmar, sabe? A loja tava um pouquinho bagunçada. E aí foi peleja. Mas graças a Deus eu já consegui fazer. E aí pra postar, eu passo nesse cafezinho. Faço xixi. Tomo um café. Enquanto eu tô tomando meu cafezinho da tarde. Tô postando ali os stories. Porque quando eu chego em casa, as meninas tão muito eufóricas, né? Que chama. Que acabaram de chegar da escola cheia de energia. Aí acaba que eu não consigo. Gente, cadê a minha aliança? Eu tô sem aliança, gente. Meu Deus. Eu tirei hoje de manhã no devocional porque eu tava com a mão ressecada pra passar hidratante. E Jesus. Agora eu fiquei nervosa. Gente, agora eu fiquei pensando na minha aliança, sabia? Eu nunca tiro a aliança pra nada. Pra nada. E aí hoje eu acordei com o meu dedo machucado. Todo ressecado. Não sei se a mão tava inchada ou se foi o detergente que eu usei. Aí o que que eu fiz? Tirei a aliança pra passar o hidratante. E aí sabe o que que eu vou fazer? Eu vou voltar nessa filmagem. Naquela hora que eu tava passando hidratante nos braços pra ver se eu tava com a aliança na mão. Eu acho que eu não tava. Porque eu tenho quase certeza que a aliança eu deixei na mesa do devocional ali do escritório quando eu faço o devocional porque foi hoje cedo. Eu tomei meu banho esquisito pra passar o hidratante. Aí quando cheguei lá pra fazer o devocional tava... Ai, que estreitinho aqui. Tava machucando. Ai, gente. Já vou ligar lá pra casa. Eu aqui nesse horário o Alan tá na porta da escola esperando as meninas saírem. Aí quando eles chegarem em casa eu vou ligar lá pra ter a certeza de que minha aliança tá no lugar. Meu Deus, que beleza. Gente, já cheguei aqui no café. Eu gosto de sentar lá fora, mas tá tudo cheio. Tem uma mesinha extra, mas a mesinha... Ai, acabou de vagar mesmo. A moça saiu agora, mas vamos ficar por aqui mesmo. É uma... Essa mesinha aqui eu tô é uma mesinha de um lugar só e tem uma vista boa lá pra rua, ó. Essa aqui é a Avenida na Costa. E, gente, tô pensando na minha aliança. Ainda não consigo falar com a Petra. Mas glória a Deus por tudo. Daqui a pouco eu ligo e eu vou ter a confirmação. Tá em casa, não tem como não tá. Eu não ia tirar essa aliança na rua, né? Eu não tô doida. E a aliança é apertada, então ela não ia sair sozinha. Eu tô por aqui, gente. Ó, eu vou mostrar pra vocês o espaço. Aqui é muito legal. Aí eu pedi um pão de queijo com boiababa e queijo canastra e um cafezinho. Um cafezinho não, um cafezão expressinho que eu tô apresentando. Mas daqui a pouco chega. Vamos chegar o almoço pra vocês. Gente, eu consegui falar com a Petra. Graças a Deus a minha aliança e tal. Eu fiquei chocada. Eu não tinha visto que eu tava sem. Eu tava em paz com o meu coração porque eu nunca tiro. E hoje aconteceu de eu tirar porque tava machucando, ó. Meu dedo tava cheio de bolinha. Não sei se dá pra ver pela câmera. Tá vermelhinho aqui. Jesus, o dedo tem até o formato da aliança. Jesus, ele pode. Graças a Deus tá em casa. Chegou, gente, o meu pedido. Esse é o meu pãozinho de queijo. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha o costume de comer assim em casa porque eu tinha comido em algum lugar? Foi aqui, ó. É uma delícia. E aqui dentro é queijo canastra que eles colocam. Aí meu cafezão. Deixa o Jesus mudar a sua vida. Ele tira uma glória. E uma agulha aqui. Agora eu vou comer pra poder ir pra casa. Gente, já tomei meu cafezinho. Já tô de buchuchê. Agora eu vou pra casa. E por isso que eu gosto de vir fazer essa loja que eu faço, gente. Porque é um momento que eu tiro pra descansar também a minha cabeça. É gostoso, né? Você ficar dando voltinha nessas lojas que vêm de utilidade. Aí eu vejo as novidades. Pego o que eu preciso. Depois passo aqui e tomo um café. Antigamente eu não fazia isso. Porque eu ficava com a consciência pesada, sabe? De vir fazer lanche sem as meninas. Mas depois eu percebi que isso é melhor. É melhor que eu venha, faça esse cafezinho. Faça esse tempo sozinha. Porque aí eu chego em casa mais tranquila. Tô mais em paz. Pra poder ter um tempo de qualidade com elas, né? Então assim, eu aprendi a fazer isso. Já tem uns três meses que eu tô fazendo. É maravilhoso. Antigamente eu chegava em casa. Elas estavam agitadas. E eu também com fome. Era aquela peleja. Agora eu já chego em casa preparada pra elas, né? Só pra ter um tempinho de qualidade com elas. E fazer o que elas quiserem fazer. Aí elas vão querer saber o que eu trouxe da popular. Vão querer mexer nas coisas. E é gostoso. Agora vamos pra casa, né? Gente, sabe uma música que tá na minha cabeça? Desde hoje cedo. E é uma música que eu não costumo escutar. Mas hoje, quando eu acordei, ela já me veio na mente. Aí eu comecei a cantar lá. Coloquei pra tocar, né? Coloquei o Eli Soares cantando. Que eu gosto da versão dele. Que é aquela que diz assim. Lembra quando estava por um fio pra desistir. E quando faltou isso aqui pra você cair. Mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus segurando a sua mão. Eu não sei se é assim que canta. Mas eu acho tão linda essa canção, gente. Maravilhosa. Agora vamos embora pra casa. Aleluia. Glória a Jesus. Achei uma vaguinha aqui top. Parei o carro pertinho do café. Tomei meu café com calma. Só alegria. Eita, Deus fiel. E aqui, gente, é difícil de estacionar. Porque é do lado da Unimed. Do pronto-socorro da Unimed. Então, geralmente tem gente passando em consulta. Aí deixa o carrinho aqui parado nas ruas perto. Então é difícil. Mas até isso Deus preparou. Eita. Gente, graças a Deus eu cheguei em casa. E já coloquei tudo na mesa, né? Todas as coisinhas que eu trouxe lá da Popular pra mostrar pra vocês. E sabe aquele creme Nivea que eu mostrei pra vocês que eu comprei no carro? Ele é pra pele negra. Aí o que eu fiz eu dei ele pra Pietra. Pietra não tem a pele negra, mas é mais morena do que eu. Então eu acho que vai servir melhor pra ela do que pra mim, né? E ela gosta de passar vários cremes e tudo, então ela vai gostar. Já gostou, né? Na verdade, eu já até entreguei pra ela. E agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu trouxe aqui da Popular. Ó, gente, começando por aqui. Eu peguei esse kit aqui de jardinagem, ó. Três peças. Garfo, rastelo e pá. Ó, ele é bem pesadinho. É de ferro isso aqui. Parece plástico, mas é ferro. Aí tem, ó, esse negocinho de mexer com a terra. Aí eu trouxe. Aí peguei esse negocinho aqui, ó, pra colocar água. E de repente algum adubo, alguma coisa, né? Pra borrifar minhas plantinhas, né? Que nem eu falei pra vocês, sou eu que cuido dessas pequenininhas. Tem uma loucinha ali na pia, gente, que o varão deixou ali. Aí agora vamos voltar pra cá. Peguei esse negócio aqui pra Pietra, porque ela é cacheada. E ela gosta de borrifar água no cabelo, né? E ela pegava uns vasinhos que não é apropriado e usava. Aí eu trouxe esse aqui, apropriado, pra colocar na cestinha dela. E aí pra ela poder molhar os cachinhos dela. Aqui do lado... Eita, Jesus, eu até roubei. Aqui do lado tem papel manteiga, que eu falei pra vocês que ia trazer. Eu não costumo usar, não. Mas vou usar, vou fazer alguma coisa. E vou usar. De repente eu gosto. Esse negócio aqui é pra apagar a luzinha lá de cima. A luz amágica que o Alan comprou. Pra Manuela e pra Pietra. Só que assim, o apagador se desfez. Aí eu trouxe esse. E lá na Popular tem coisa de papelaria, né? E aí acabou que eu acabei trazendo. Nossa, acabou que eu acabei trazendo, gente. É porque eu tô trovoluz, porque eu tô cansada. Passei a tarde toda fora de casa. Não tô normal, mas glória a Deus por tudo. Aí peguei essa garrafinha que... Semana passada a Manuela chegou da escola falando... Mãe, meu sonho é ter uma garrafa que você abre a tampa e depois vira assim. Aí eu falei, vixe, eu acho que é uma garrafa térmica. E aí era essa garrafinha, ó. Tinha lá na Popular. Toda vez que eu ia lá, eu vi essa garrafinha. Mas eu nunca imaginei que ela fosse querer. Mas eu acho que ela viu os amiguinhos, né? Usando. E também é uma mini garrafa térmica. Aí ela pediu uma. Já até mostrei pra ela. Ficou super feliz. Parece de café, né? E é dessa marca aqui, amor. Que é muito boa essa marca. E aí trouxe aqui esses três vasinhos de planta, ó. Pra fazer mais mudas. De jiboia. E esse é aquele que o prato tinha, ele é acoplado, sabe? Ele tem o reservatório de água. Aí trouxe os que tinha. Eu não trouxe todos de uma cor só porque não tinha. Esses eram os últimos. Aí eu trouxe o marrom, um bege e um verde. Pra fazer várias mudinhas. Aí peguei aqui, ó. Trouxe cabide. Trouxe... Aqui tem cinco, né? Então, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco cabides. Trouxe aqui a escovinha que eu falei pra vocês que ia trazer de limpeza pra colocar ali na pia. Um rodinho novo. Ó, peguei esse que o outro tá no lixo já. Trouxe aqui dois panos de chão. Não tava precisando, mas isso aqui é sempre bom ter a mais, né? E esses paninhos aqui de limpeza, gente, que tem lá na Popular. Eu amo esses paninhos. Porque ele é uma microfibra mais molinha, sabe? E não me dá aflição na minha mão. Eu acho maravilhoso. Aí trouxe um negocinho desse, uma cestinha dessa. Que eu acho que eu vou colocar os produtos das meninas. Ao invés de deixar na cestinha preta, eu vou tentar colocar aqui. Vou ver se cabe. Pra ficar mais ajeitadinho, né? No banheiro. Aí vou colocar os cremezinhos. Eita, tô derrubando tudo. Os cremezinhos, as coisinhas, tudo assim, ó. Lá no banheirinho delas. Aí aqui, gente, eu trouxe dois guarda-chuvas. Trouxe esse pra mim. Esse roxinho. E esse preto, assim, pequeno, eu trouxe pro Alan colocar na mochila dele. Aí já vou deixar lá dentro das coisas dele. Que ele sempre usava o meu. Aí eu vi que tinha esse preto lá e eu trouxe pra ele. Aí trouxe esse negocinho aqui de tecido, ó. Que é odorizador de tecido. Trouxe um pra cá e outro pra ele mandar pra minha sogra. Que a Nissinha gostou. Que ele mandou umas blusas pra Nissinha e colocou esse cheirinho. Aí ela gostou. Aí ele vai mandar um desse pra ela. Aí peguei aqui, ó. Essas marmitinhas que eu falei pra vocês de festa. Porque quando sobrar comida que eu quiser congelar, ou até mesmo uma visita, chegar aqui em casa e quiser levar um pedacinho de bolo, já tem o potinho. Aí esse vaso aqui, gente, ó. Deixa eu já testar. Tô pensando de colocar, ó. A minha costela de adão nele. Será que vai ficar bom, gente? Eu acho que vai dar o tamanho certinho, né? Aí vou passar pra cá. Só não trouxe as pedrinhas, porque não tinha. Mas eu acho que vai ficar bem bonito, gente. Tô empolgada. Aí eu vou ter que fazer uns furinhos ali embaixo, ó. Mas já tem até o lugar de furar. Eu acho que vai ficar muito legal. Aí no mês que vem eu trago mais. Porque aí eu posso fazer tanto uma muda de costela de adão, quanto de isameocuca, né? Gostei. Bora, vamos aqui ver o restante das coisinhas. Aí a Manuela começou na primeira série, né? Ela já sabe as letrinhas, já conhece. Aí eu trouxe esse negocinho pra ensinar ela a ler. A gente vai formar palavras. Eu acho que vai ser bem interessante. Ela já se empolgou toda quando vê. Aí trouxe aqui, ó. Sabonete líquido. Esse aqui é de morango. Muito cheirosinho. E eu achei a cor dele bem bonita. Pra colocar na saboneteira fica bonito, né? Aí eu já trouxe dois. É bem cheiroso. Tem um cheiro docinho. Aí trouxe aqui dois difusores de morango e um de melancia. O que eu mais gosto é o de melancia, gente. Mas só tinha um. Aí foi o que eu trouxe. E ainda só trouxe esse porque os meninos procuraram pra mim lá. Aí aqui peguei umas besteirinhas, né? Que tinha lá. Bala de banana. Peguei amendoim japonês. E esses salgadinhos aqui, ó. A última vez que eu comi ele foi na praia com a minha irmã. Aí eu achei gostoso. Aí peguei dois pacotinhos lá na Popular. Aí peguei aqui dois choquitos, que é o meu chocolate favorito. E aqui, gente, é coisa de papelaria. Trouxe esse lápis de cor pras meninas, né? Porque assim que o delas começar a ficar ruim, tem esses aqui pra ir repondo, né? Conforme foi estragando delas. Aí trouxe esses lápis e essas canetas eu trouxe pra mim, ó. Isso aqui é marca-texto em gel. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês sem estragar aqui com a mão só. Ó, é um gelzinho. Então ele não mancha a página, né? Da Bíblia. Aí trouxe aqui três canetas. Eita. Três canetas de cores assim que eu não tinha. E mais um marca-texto em gel. E foi isso, gente, que eu trouxe. Né, Manu? Né. Ela já aqui esperando pra poder pegar os trem dela. Não põe na boca não, amor. Tá surpresa. Não, só encostou um pouquinho, né? Então a gente vai brincar, vamos formar palavrinhas, né? Vamos fazer agora? Eu só vou guardar essas coisinhas e a gente faz. Combinado? Eu sabia. Você falou com as varoas já? Oi, varoas. Eu não tinha falado com vocês. E que eu tava na escola. Você tava na escola? Sim. Então manda beijo pra elas. Pronto. Olha quem tá por aqui, minha gente. Que veio tomar um cafezinho pra alegrar a minha noite. Oi, pessoal. Vim, ó. Ô, Jesus. A minha geladeira queimou. Ah, pobre. E a única coisa que sobrou da geladeira foi alface. Aí veio me trazer alface aqui, ó. Me abençoou com alface, com coentro. Ai, gente. Com os negócios ali tudinho, ó. O tapaué dela é a coisa mais linda. Esse aí eu vou ver se eu vou devolver. Não tenho certeza, não. Esse tapaué é real? Não. Não é pote, não. Não, eu sei. Eu tenho um desse formato que eu ganhei quando eu fui pra Sergipe. O pobre não tem um dia de paz, gente. Ai, menina. Ó, duas coisas que não pode quebrar na casa da gente. É geladeira e máquina. Máquina, não. Que faz falta, né? É. E aí eu vim que trazer o alface pra dela. Meu Deus do céu. A gente já aproveita, já tomou um café. Já estamos aqui falando dos B.O. Dos problemas. Estamos, gente. Da luta. Tô quase chorando, ó. Meu Deus. Tô quase chorando. Ah, glorifica, senhora. Que a vitória chega. Obrigada, Jesus. Tô na luta. É isso, mãe. Que a palavra manda. Nós agradecemos. Pô, Deus. Escreva a palavra bota pra mamãe. Bota. Isso. Tá, 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 tá. Tá. Bota. Acho que é... Acho que é bota. Acho que é primeira. É com T de tatu. T de tatu. T. Aqui. Achou? Aqui. Aqui, ó. Aqui. Não, mas agora você arruma. Deixa eu ver. Perfeito, Manu. Bota. Lê pra mim o que tá escrito aqui. Bota. Exato. Agora vamos fazer outra palavra. Agora vamos fazer a palavra bully. Bully. Eu já sei que é um. Gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Graças a Deus. E hoje já é sexta-feira. E eu resolvi colocar um trechinho, né? Desse momento da Manu brincando com as letrinhas que eu trouxe ontem pra casa. Ela gostou muito. Ontem ela ficou super empolgada. Hoje eu chamei ela. Falei, Manu, senta aqui. Vamos montar umas palavrinhas. E aí a gente começou a montar palavrinhas. E ela ia montando, ia se empolgando. E eu acho que ela conseguiu assimilar de uma maneira mais, mais assim, mais efetiva, né? As letras. Que eu percebi que ela ficava na dúvida quando eu falava assim. Manuela, B com a A. Aí ela ficava assim. Mas quando ela começou a pegar nas letrinhas, a montar as palavrinhas, ela começou a sentir mais segurança. E eu gostei demais. E quando eu for lá de novo, eu vou ver se eu trago mais letrinhas pra ela poder formar palavras maiores, né? Porque conforme ela vai aprendendo as curtinhas, ela vai conseguir formar umas palavrinhas mais difíceis. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esses dias tem sido muito corrido pra mim. Então eu não tenho conseguido, né? Fazer as coisas com mais tranquilidade. Eu gosto de fazer aqueles vlogs bem calmos, sabe? Porque a gente acorda de manhã, prepara um cafezinho, toma café, depois faça o almoço. Esse é o meu tipo de vídeo favorito. Mas como eu tenho alguns compromissos, estou tendo que sair esses dias, aí eu também não estou deixando de gravar pra vocês. Eu tenho mostrado um pouquinho das coisas que têm acontecido. Espero que vocês tenham gostado, né? E pra nossa reflexão, eu quero compartilhar com vocês um trecho de um salmo que eu gosto muito. Que é o salmo de número 37. Na verdade, eu gosto de todos os salmos. A Bíblia toda é maravilhosa. Mas aqui no salmo 37 tem alguns versículos que aquecem o meu coração de uma maneira especial, sabe? E quando a gente começa lendo aqui, logo no versículo 5. Na verdade, no versículo 4. Tá escrito assim, ó. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Aqui fala sobre a gente entregar nas mãos do Senhor e colocar toda a nossa alegria no Pai. Acreditando que Ele vai fazer o que é melhor. E às vezes o que Deus acha melhor pra gente não é aquilo que a gente espera, né? Às vezes os planos de Deus... Eu acredito que na maioria das vezes os planos de Deus são diferentes do nosso. Mas a gente precisa confiar. Acreditar que aquilo que Ele tá fazendo é muito maior, é muito melhor do que qualquer coisa que a gente poderia imaginar ou sonhar. E quando a gente segue lendo, né? O Salmo, quando a gente chega no versículo 23, tá escrito assim. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenha com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando a gente fala sobre deleitar-se, na verdade é se alegrar, sentir prazer naquilo. Então quando a Bíblia nos pede aqui no versículo 5 do Salmo 37, na verdade é o versículo 4. Deleita-se também no Senhor, é pra que a gente faça do Senhor a nossa fonte de alegria, de prazer, de satisfação. E aí quando a gente coloca no Senhor a nossa confiança, então a gente começa a desfrutar das bênçãos, né? Das alegrias que é caminhar com Ele. Do cuidado e da proteção do Senhor. E quando a gente chega aqui no versículo 23, a gente lê que o Senhor confirma os passos de um homem bom. E o Senhor se alegra no caminho desse homem. E ainda que esse homem caia, não vai ficar prostrado. Quer dizer que mesmo um homem bom, mesmo alguém bom, né? Vai ter os dias difíceis. Pode ser que essa pessoa caia, tropece, passe por dificuldades, né? A Bíblia diz que a chuva cai sobre os bons e os maus, os justos e os injustos. Então todos nós temos o dia difícil. Mas a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve, aquele que coloca o Senhor como centro da sua vida e o que não coloca, é justamente nesses momentos. Quando a gente está atravessando as dificuldades, a gente pode contar com cuidado e com a proteção do Senhor. O Senhor, Ele ali nos sustentando, nos fortalecendo. E a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Inclusive aquelas coisas que não são tão legais, os momentos difíceis que acontecem, né? E tem um ditado que diz que marcar o amor não faz bom marinheiro. São nas tempestades da vida que o nosso caráter é forjado e aprovado pelo Senhor. Aprovado se a gente passar com o avô, se a gente não murmurar. Aleluia, gente. E quando a gente segue lendo aqui, diz que o Senhor cuida das necessidades daqueles que são seus. Está escrito aqui, fui moço e agora sou velho. Ou seja, fala de um longo período de vida do salmista Davi. E ele diz assim, mas eu nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência, mendiga o pão. Deus não desampara os seus. Deus cuida de nós, ele cuida nos detalhes. E que em nome de Jesus, cada um de nós possamos descansar nesse cuidado. Nessa proteção que a gente só encontra no Senhor. Por isso que no começo do salmo a gente tem essa orientação. Se alegre no Senhor. Busque fazer dele o seu motivo de alegria. Agradeça a ele por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem proporcionado. Direcione para o Senhor a sua expectativa. O nosso problema é que às vezes a gente coloca nas pessoas uma expectativa que só Deus pode suprir. A gente coloca nas pessoas o nosso motivo de alegria. A gente é feliz se fulano está bem, se fulano me trata bem, se não sei o que. Sabe? A gente sempre está... Eu sou feliz se eu ganhar isso. Entende? A gente coloca o nosso motivo de alegria em coisas e pessoas. Mas na verdade o nosso motivo de alegria tem que estar no Senhor. Porque ele é imutável. Ele não muda de humor. Ele não muda de opinião. Ele permanece sempre o mesmo. Firme e inabalável. E a Bíblia diz que aquele que nos guarda não dorme. E o Senhor está cuidando e guardando cada um daqueles que são seus filhos. Amém, gente? Olha, um beijo para os varões. A paz do Senhor para os varões. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!